Eu vejo um caixão tampado com a bandeira do Brasil e autoridade do lado desse caixão. Autoridade, pessoas grandes do lado desse caixão. E depois não diga que Deus não falou. Seja bem-vindo, que Deus abençoe sua família, dá um glória a Deus misturado com aleluia. Muito obrigado pela sua audiência. Meus amados, muitos alertas nós estamos recebendo a parte de Deus. Você acredita que Deus está falando com o Brasil? Você acredita que Deus está agindo? Fique nesse vídeo e tire as suas conclusões. O que Deus está falando é muito forte e impactante. É importante você compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa. Deixe o seu like, meu amado, para esse vídeo alcançar um máximo de pessoas. Meus amados, é muito forte. Veja agora o que esse homem de Deus falou para o Brasil. Alguns vão falar mais disso, mais uma profecia. Fique até o final e tire as suas conclusões. Graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Aqui quem está falando é o missionário Flávio Rodrigues. Irmão, eu venho aqui nesse dia de hoje, nesse dia 30 do 3 de 2023, dizer para vocês que estão olhando esse áudio, que estão olhando esse vídeo. Irmão, está acontecendo coisas na Terra sobrenatural. O céu está dando seus sinais. Os pássaros estão dando seus sinais. E muitas pessoas estão dormindo. Muitas pessoas estão dormindo. Eu venho aqui como boca de Deus, como boca profética, dizer para vocês. Se prepara. Porque está para acontecer coisa que vai pegar muito de surpresa, irmão. Desperta o povo de Deus. Irmão, está para acontecer coisa na Terra. Eu nunca vi os animais dando sinais igual estão dando. Eu nunca vi a natureza reclamando igual ela está reclamando. E isso tudo é apocalipse. Isso tudo já é a volta de Jesus. Eu quero dar um conselho para você que está aí do outro lado. Guarda sua alma. Guarda sua vida, meu querido. Cuidado para o que está para acontecer. Meu irmão, o que está para acontecer vai pegar muito de surpresa. Nós estamos chegando aí no mês 4. E sabemos que o mês 4 é o mês da festa da Páscoa. E sabemos que esse mês 4, que é a festa da Páscoa, vai acontecer muitas coisas, irmão. No Planalto, no governo, nos empresários, nos artistas, no mar, no céu, na terra. Vai acontecer muitas coisas. Deus vai pegar muito de surpresa nesse mês 4 que está surgindo. Você coloca a tua vida no altar com Deus. Coloca a tua casa no altar com Deus, irmão. Os dias estão prevando. Os dias estão reclamando. A natureza está reclamando. Irmão, Deus está mandando os seus sinais. E muitos não querem ouvir. Deus está mandando os seus sinais, irmão. E muitos não querem dar crédito. Vamos acordar. Vamos acordar porque eu nunca vi, nesses 33 anos que eu sirvo ao Senhor, eu nunca vi a natureza dar um sinal tão lítido da volta de Jesus em Goltadano esses últimos dias. Mas eu quero dar um aviso aqui pra vocês desse mês 4. Pra esse mês 4, que é o mês da Páscoa. Eu só peço a vocês. Vigia. Corra pra presença de Deus. Volte pra presença de Deus. Porque o homem está preparando a entrada do anticristo. Satanás já está reinando nessa terra, irmão. Satanás já está, irmão, reinando nessa terra. E muitos não estão vendo. Por quê? Porque estão dormindo. Estão dormindo. E eu venho aqui como servo de Deus. Como filho de Deus. Eu venho dizer pra você que está afastado do caminho do Senhor. Por causa de picuinha. Por causa de briguinha. Você largou a casa do Pai. Você largou a casa de Deus. E eu venho aqui dizer pra você. Volta. Volta porque está pra acontecer na terra. No planeta terra. Algo que vai pegar muito de surpresa. Volta enquanto é tempo, irmão. Porque nesse mundo tereis aflição. Mas não se apega nas coisas deste mundo. Se apega nas coisas de Deus. Amém? Eu venho aqui como boca de Deus dizer pra vocês. Está perto de um grande sinal Apocalipse. Está perto de um grande sinal. Elebe, que eleba, antifássia. Apocalipse. Está perto, irmão. No céu, na terra e no mar. Ouve o que Deus está falando. Nesse mês 4 que nós vamos começar. Hoje é dia 30 do 3 de 2023. Então, depois da manhã. Já começa o dia 1º do 4. E vocês se preparam. Vocês se preparam porque este mês 4. Vai ser um mês, irmão. De muito ganho. Mas vai ser um mês também de muita perca. Vai ser um mês pra pessoas que vai ter muita alegria. Mas vai ser um mês também de muita tristeza. Nas redes sociais. Na internet. No governo. Nas igrejas. Na política. Ouve o que Deus está falando. E você que viu o mar recuar. Se prepara. Vigia. Porque o mar que recuou. O mar vai voltar. E ele vai voltar, irmão. Então, por isso que eu digo. A natureza está mostrando. As igrejas estão falando. A internet está mostrando. Deus está usando os pastores. Deus está usando crianças. Deus está usando missionários. E eu, como missionário. Não poderia deixar de falar com vocês. Esse mês 4. É um mês que vai ser mês de bença. Pra muita pessoa. Mas vai ser mês de desgraça também. Vai ser um mês de alegria. Pra muita pessoa. Mas vai ser um mês de tristeza. Pra muita pessoa também. Então, coloca a sua vida no altar. Coloca a sua vida na presença de Deus. Porque os sinais já estão a se cumprir. No céu. Está aparecendo cada coisa. Irmão, está aparecendo cada coisa. Que a gente está ficando assim. De cabelo roupiado. E ninguém está vendo nada. É os animais. É as crianças. É o tempo. É a natureza dando sinal. Mas está todo mundo dormindo. Acorda, pessoal. Acorda. Pelo amor de Deus. Eu peço vocês. Acorda. Porque Jesus. Ele disse. Quando os profetas falaram. Mestre. Qual será o maior sinal. Da sua volta. E ele diz. Quando tocar na menina dos meus olhos. Quem é a menina dos olhos de Deus? Israel. Olha o que está acontecendo. E olha o que está para acontecer em Israel. Então, por isso eu digo. Depois não diga que Deus não usou os profetas. Depois não diga que Deus não usou os seus servos. Você que tem sua casa. Vigia. Você que tem uma finança no banco. Vigia. Está para dar um tombo, irmão. Está para sumir dinheiro da conta. Está para sumir dinheiro assim. Que vocês não vão nem entender. Para onde que veio. Para onde que foi. Eu estou falando. Depois não adianta dizer que o missionário. O missionário não falou. Muitos aposentados. Muitos personistas. Vai perder o direito de receber. Ouve o que eu estou dizendo, irmão. Pessoas que fizerem empréstimo. Nessas casas de empréstimo. Em banco. O dinheiro vai começar a sumir assim, irmão. Que as pessoas vão entrar em desespero. Muitas pessoas andando como zumbi na rua. De um lado para o outro. Muitas pessoas desempregadas. Empregada. Irmão. Pessoas não tendo mais paciência. Pessoas matando pessoas. Escola sendo invadida. Hospital não dando conta. Empresários, irmão. Empresárias. Deus vai tocar em todos os ramos, irmão. É ramos do empresário, empresária. Deus vai tocar em tudo, em tudo, irmão. Então você que está afastado. Que saiu da presença do Senhor. Eu te dou um conselho. Volta. Volta. Porque está para acontecer nesse mês 4 agora. Coisas que vai pegar muito de surpresa. Na política, no governo. Vai pegar muito de surpresa. Verdade. Eu vejo um caixão do Brasil. Eu vejo um caixão tampado com a bandeira do Brasil. E autoridade do lado desse caixão. Autoridade. Pessoas grandes do lado desse caixão. E depois não diga que Deus não falou. Amém? Vamos orar mais. Vamos jejuar mais. Vamos vigiar mais. Vamos colocar mais a vida no altar com Deus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe. Missionário Flávio. Muito forte esta visão do missionário Flávio. O que eu vejo, meu amado, no mês de abril. Vai ser um mês complicado. Por quê? Porque o presidente voltou para o Brasil. Então a situação vai complicar mesmo. Porque eles vão fazer de tudo, meu amado. Nós estamos vivendo um colapso na economia no Brasil. Essa é a realidade. Vamos orar. É muito sério, meu amado. Porque é verdade. Estar com dinheiro no banco hoje pode perder a qualquer momento. Mas vamos orar. Amém? Clame ao Senhor. E eu vejo sim, meu amado, que muitas coisas estão acontecendo no mundo, nas nações. Mas eu acredito que Deus vai fazer algo sobrenatural no Brasil. E esse mês de abril, meu amado, é para nós estar vigiando. É para nós estar orando. É para nós estar clamando. Porque a situação vai ficar crítica. Até mesmo em Brasília, como o missionário falou, desses políticos que querem afundar o nosso Brasil. Mas ai daquele que toca no Senhor. O que você achou dessa profecia? Eu quero desafiar você. Compartilhe o máximo de pessoas. Amém? Ajuda o bispo. E dá um glória a Deus misturado com o aleluia. E dá um glória a Deus misturado com o aleluia. E dá um glória a Deus misturado com o aleluia. E dá um glória a Deus misturado com o aleluia.